Pra quem tinha raiva de todo mundo, agora quer se desculpar com todo mundo, é muito estranho, velho. Quem? É porque ele sabe que ele tá na reta, por isso que ele tá fazendo isso. Mas foi o que as meninas falaram. Ah, você tem raiva de todo mundo, mas ele se desculpa com quem ele quer. Não é com todo mundo, não. Os cabeças ele tá querendo se desculpar. É. Ele é espertinho, filho. E pra tirar o dele da reta, ele faz qualquer coisa. Inclusive querer manipular os próprios amigos. Inclusive coloca até o da gente na reta. E ele já se tocou que a gente mudou. Porque ele chega perto, ele já nem tá mais chegando tão perto em todos os lugares. Você já percebeu, né? Uhum. Não é que bom. Você não precisa falar. Sim. Ai, tem uma banho. Quem é? Tu depois da fila? É tu? Eu acho que tem a Sarinha depois da Sarinha. Tá, e depois eu, tá? Depois da Sarinha sou eu. Obrigada. Depois da Mandinha aqui, ó. Eu sou depois da Amanda. Como? Ela falou na hora que ela falou, o senhor foi no Guimei. Eu já tinha falado antes. E eu sou depois da Sarinha. Eu sou junto com a Sarinha. Toma banho comigo. Toma banho no Guimei ali, ó. Você sabe tomar banho no Guimei ali? Você sabe tomar banho no Guimei ali? Guimei, você quer tomar banho no Guimei? Então vai, Amanda. Então vai, Amanda. Ô, desculpa, assim, ó. Então vai, sempre tomar banho em duas pessoas. Sempre tomar banho em duas pessoas aqui. Não, abaixa a mão, abaixa a bola, filha. Baixa a mão. É, faz assim, ficar brigando por causa de banho. Você não escuta crítica. É porque vocês escutam muito. É que vocês pegam aquela frase que diz fez a fama, deita na cama. Então qualquer coisinha que eu falo, vocês falam que eu tô expansivo, que eu tô brigando. Mas eu não tô brigando. Cara, eu tô usando a frase de alguém? Eu não tô usando a frase de ninguém. Eu tô falando. Eu tô falando pra você ali, igual eu falei pra você. Você falou assim, deixa eu falar. Cara, você sempre fala. Tipo assim, às vezes tem que escutar também. É só isso. É o que eu escuto aqui, nessa casa, nesse quarto. Eu, tá bom, tá bom. Eu sou a pessoa que deve mais falar aqui, pelo jeito. Meu Deus, velho. Quase que eu não escuto, né? Quando eu falar pra vocês que eu tô de boa, é porque eu tô de boa. Não, mas é que o seu rosto fala outra coisa. Deixa o meu rosto falar. Na hora que você sentou aqui, você, eu tô de boa. Ele sai do olho do furacão e ele volta. Aí depois ele vai voltar aqui, vai voltar lá de novo. E aí depois vai procurar um por um pra falar. Pra falar que ninguém escutou ele. Pode, pode, pode. Eu tô brincando, filho. Tá, tá, tá. Eu tô pensando na minha cama, filho. E até o Gabriel. Ele vai voltar.